Seja bem-vindo à Academia de Duelos Brasileira e bons jovens, para quem está ligado aí do nosso WhatsApp e do nosso Instagram, inclusive se você não segue a gente aí nessas redes sociais de comunicação, segue lá, beleza? Não tem porquê você não ter um contato contigo. Beleza? Eu estava precisando de alguém para fazer o Packing Open para mim, porque eu não tinha gemas, o tio está morrendo de preguiça de jogar Duel Links e aí o nosso amigo youtuber em Constantin conseguiu providenciar para a gente aí uma gameplay abrindo a box aí, beleza? Para a gente fazer um conteúdo. É óbvio que eu vou falar para vocês se inscreverem no canal do nosso amigo lá, beleza? Dá uma passada lá, beleza? O canal dele é bem interessante, ajuda o cara a bater 100 inscritos lá, ele está quase batendo já, beleza? Vamos lá bater, certo? Então assim, é muito top mesmo a atitude dele aí, quis ajudar a gente, beleza? Estamos devendo aí em Constantin, beleza? Quando você precisar de mim é nós. E então saiu a nova box, a gente vai dar uma olhada nela, antes de tudo eu vou dar uma analisada, análise, análise, vamos ver o que que tem aqui nessa nova box, beleza? Bom, antes de tudo vamos verificar aqui todo o conteúdo dessa box, certo? Que é uma box que muita gente fala que é uma das melhores da história do Duel Links, mas eu acho exagero, beleza? Vamos começar aqui com o nosso amigo o Dragão do Julgamento, que é basicamente o monstro mais top aqui que tem, mano, muito massa vir ele finalmente, beleza? E veio muito Lightwarn, veio Raiden, porra, mano, eu vou ter que montar Lightwarn, velho, ficou top, velho, mais pra frente eu vou montar Lightwarn, sério mesmo, muito top, mano, muito top mesmo. Vem Necroz, é aquele ditado, não veio Trichula, menos mouse, esse é muito quebrado pro jogo, mas o Konami tá no foda-se mesmo, né, mano? Vem vestido na Brigada de Luz pra dar consistência, tem algum... Ah, um Orkust aqui perdido, eu não sei o que esse maluco tá fazendo aqui, beleza? Vai dar pra fazer uns combinhos com um despacito, talvez. Temos as dançarinas, né, provavelmente pra eles fazerem o nosso famoso Luna Light, beleza? Que é um deck que eu gosto, eu acho interessante a mecânica dele. Algumas cartas lixo, misturada com algumas cartas boas. E, claro, o nosso amigo Alicer Cinza, né, que é um deck massa, mas aqui já tá um erro da box, porque devia ter vindo todos os monstros de Alicer Cinza. Porra, Konami, não trouxe, velho, é um arquétipo, um dos menores arquétipos do jogo. Você não quis trazer as cartas tudo, Konami? Eu não entendi você não, Konami. Temos a nossa amiga Glow Up, né, que tinha que ter, né, alguma coisa interessante pra tomar banimento, mas no futuro não muito distante, né, tomar uma limitação. E é isso aí, é uma box boa, vale a pena você ir atrás, beleza? Vai atrás dela, certo? Pessoal, aí agora o Constantino vai fazer pra vocês o Pack'n Open. Constantino, sorte, sorte, né, vamos lá, vamos torcer pra ele ter sorte, beleza? Então, é com você agora, maninho. Opa, salve galera, salve faraó, prazer tá gravando esse vídeo aí contigo. Então, sem mais delongas, né, vamos começar a abrir as caixas. A gente tem 2.591, e vamos dar ele nessa Judgment Force aqui. Pra o vídeo não ficar com o tamanho do mundo, a gente vai abrir 10 uma vez e pular. Olha só, não tiramos porra nenhuma aqui na primeira pacoteira. Tem o Alicer Cinza Limo Jr., mas a Konami trolou na hora de trazer os Alicer Cinza. Nós viemos lhe buscar. Alicer Cinza Limo Jr., venha conosco. Alô? Venha conosco para o nosso planeta. Essa abertura aqui deu bom pra caralho, né? Pra próxima pacoteira aqui, esperar que a Konami não pegue a gente no macro, né? Vamos pular aqui. Ó, começou a vir a primeira aqui, ó. Investida da Brigada de Luz. Olha aí. O faraó que tava querendo montar o deck de luminoso aí, ó. Já tem a primeira carta. Olha só, tiramos duas URs. Vê se o gladiador a ver espaço. E o pombo brilhante prismático. Não. Mas... Eita, e o espírito de olhos azuis. Eu não tinha visto isso. Isso aí, vamos continuar abrindo aqui. Se eu tivesse pego a donzela, eu já resetava esse negócio aqui, ó. Ok, veio aqui o caletoscópio Necros. Necros, infelizmente, não tá completo. Não acho que ele vai dar muito gás. Orkust, horror de harpa. O Orkust aqui tá só pra trolar. Dois bonecos só. E nem são os... Ok. Opa, aí tu. Pegado. Colunar. O legado mundial. É, rapaz, essa abertura não tá indo muito bem não até agora. Já foi metade da caixa. E aí, eu vou... Isso é tão impressionante. Quero. Quero, eu vou... Quero. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Passa lá no canal dele, beleza? Dá uma olhada também nos nossos outros Vídeos de Packing Open Nós já fizemos de duas boxes aí, beleza? Dá uma passada lá que são vídeos divertidos Que vocês vão rir E rir muito, beleza? Muito obrigado aí a todos E um vídeo diferenciado com um convidado aí Espero que vocês gostem, beleza? Lembrando a todos que a gente vai continuar Nossa série aí de Duel Links Até o tal agora, beleza? Tchau